Olha os olhos pra caro, olha Vem pra frente em vamos curtir, vamos se divertir. É recém o início desse mesmo feriado assim. Vamos lá fazer a noção! A Blazer, o São Chão, o Pedro do Pinho, o Pedro do Pai. Tendo o raga novo então. Não pode ter usando Everything Não pode ter usado Não pode ter usado Eu acho uma amada muito engraçada Fala... Vai, desculpa Tem...